Olá, boa noite aí, já quase meia noite aí, domingo. Estou aqui para agradecer a Samsung, primeiramente, resolver o meu problema. Depois de um mês e alguns dias de demora, eu consegui meu aparelho. E após mais ou menos uns 4 dias, eu venho aqui falar o que eu achei do meu S7. O meu S7 eu gostei, fiz todas as baterias de teste nele. E o aparelho está perfeito, não tem defeito, não tem nenhum problema. É lógico que eu tinha um cartão micro SD de 16 GB e ele não é um cartão ultra. Por não ser um cartão ultra, você não vai poder fazer filmagens em 4K. Se você fizer, quando você terminar, o processo vai demorar para carregar e o vídeo pode vir a ficar com travamentos. Então, caso você faça esse tipo de vídeo, você faz no celular. E depois, se você achar que você ainda não tem dinheiro para comprar, porque quem tem dinheiro para comprar no celular desse, tem que comprar um cartão de 64 GB, pelo menos, por para salvar. De preferência, um cartão que seja rápido, ultra, ou de 48 MB, ou de 90 GB, que seria melhor ainda, para ser rápido, para transmitir, para você enviar os jogos, as coisas, e nada a travar nele. O celular é excelente, tirando o cartão aí, que dá esses problemas. A filmagem é muito boa, a câmera é muito boa. Eu fiz muitas filmagens aí, vindo da praia, de São Paulo para a Praia Grande. E eu gostei da filmagem, da qualidade, achei muito rápido o aparelho. Instalei alguns aplicativos, consegui mandar para o cartão, tudo e tal. Dá para fazer várias coisas. É lógico, eu tinha um Galaxy Note 4, ele é a tela de 5.7 polegadas, já o Galaxy S7, ele tem uma tela de 5.1 polegadas, uma perda de 0,6 polegadas. Mas é melhor, eu receio que seja melhor, porque você carrega ele no bolso mais fácil, ele é mais leve, e é isso aí. Do resto, é um aparelho que é muito perigoso, assim, para ficar na mão de criança, qualquer queda, seja na altura de uns 15 centímetros, ele pode se intrincar, quebrar, estilhaçar, dependendo da forma física que ele colida. Por exemplo, se o celular cair aqui, com esse bico, certeza que aqui vai estourar, tanto o vidro aqui, quanto o vidro aqui. Se ele cair assim, e não tiver nada no chão, com a tela, ele amorteceu. Então, o impacto pegou em tudo. Pode, talvez, trincar, ou não. Se ele cair assim, também ele pode ser salvo, ou pode danificar a câmera, o vidro da câmera. Então, geralmente ele vai cair batendo assim, vai estilhaçar, porque o peso dele, com a queda, ele dobra o peso. Então, é uma pancada. Entendeu? Na piscina, se você jogar ele, querendo pensar que ele vai, se ele fizer assim, ele ainda vai. Mas se for você, quando você mergulha, o peso do teu corpo faz você ir até o chão. Você precisa, né? Então, o celular, se ele cair assim, ó, nesse lado, ele vai entrar fundo na água com o peso, vai amortecer um pouco, mas pode bater e também quebrar. E a própria velocidade, por mais que tenha IP68, que você pode afundar ele a 1,5m por meia hora, a diferença do IP67 e IP68 é que o IP67, você pode mergulhar ele até 1m de profundidade, onde a pressão ainda não consegue entrar dentro do aparelho e danificar ou ficar com água dentro. E já a IP68, ela consegue a 1,5m. É uma diferença de 50cm aí, de 500mm, centímetros. Meio metro. Então, meu, sabendo disso, você jogar um celular na piscina, ele pode entrar rápido e conseguir, sim, pela velocidade, causar uma pressão e entrar um pouquinho de água, sim. O alto-falante dele, o que que acontece? Se você mergulhar ele, fica água lá, fica no contato, embora tenha essa proteção hidrofóbica, ela não é 100%. Então, quando você tira ele, tem os buraquinhos do alto-falante, você vai dar umas batidinhas nele. Você pode também pegar um papel higiênico, alguma coisa, e bater, você vai ver que aqui vai ficar tudo molhado. Isso vai fazer melhorar o som do aparelho quando você mergulhou ele. Uma coisa que eu não gostei, às vezes, da alteração, é na bateria. No caso da bateria, o que que acontece? A bateria, às vezes, dura 6 horas e meia usando, e tem vezes que, do mesmo jeito usando, fica 5 horas e meia. É lógico, se você não estiver usando os outros aplicativos, feche eles, porque além de esquentar o aparelho, vai ajudar a gastar. Quanto mais aplicativo você instalar, mais coisas vão rodar em segundo plano, e mais vai gastar a bateria. O brilho da tela também vai influenciar nisso. Se você deixar no automático, é muito legal que você, no automático, você clica uma vez e coloca de novo, o aparelho, ele consegue ver qual é a luminosidade e se acertar. Uma coisa que eu não gostei, mas eu estava reparando meus vídeos aí, eu falei mal, é assim. Ele tem um estabilizador, eu até vi aí no canal, um cara aí forte aí no YouTube, um cara muito gente boa aí, jique louco, wiki louco, algum negócio assim. O cara é mó gente boa, explica aí sobre, bastante sobre o celular, ele teve primeiro que eu, ele sabe muito, o cara é muito inteligente, aí fala legal. E eu estava com uma dúvida, mano, eu falei, puxa, estou com algum problema no meu celular. Eu cheguei no metrô, fui fazer uma filmagem, e nossa, ficou tudo tremendo. E não era já no cartão, porque eu falei, tal, quando você filma em 60 frames por segundo, às vezes você vê umas imagens rápidas, assim, você pensa que é algum defeito, mas não é, porque você está no método para filmar rápido, então você tem que ir mais delicado. Já essa estabilização, quando você liga ela, tudo começa a tremer, por quê? Porque o hardware usa um sistema para tentar corrigir, e aí nessa tentativa de correção fica pior. E aí ele falou assim, que se você vai pôr no tripé, que ele está parado, você desliga ele. Agora gozado, eu peguei e deixei ligado a estabilização, e quando eu fui tentar ter estabilização, ele tremeu, fez assim, tremeu, não ficou legal, e quando eu desliguei, ficou um pouco melhor. Porém, conforme você faz movimentos bruscos, ele tenta focalizar tudo, por exemplo, você sacou aqui, ele focalizou, então você sacou aqui, ele focalizou, então conforme você está mexendo ele, ele está na tentativa de ir focando as coisas, ele acaba se perdendo, então você tem que estar no local, e ir mais devagar. Existem métodos de você melhorar a velocidade, para filmar em alta velocidade e tal, mas mexe com o ISO, mexe com a claridade, e eu não sei, eu não gosto muito de mexer. Existe o recurso PRO, que é muito bom, e eu nem quis mexer, não quero ficar mexendo. Olha, fiquei fascinado, filmei apenas em Full HD, a vinda da praia, mandei já o vídeo aí para o YouTube, muito bonita a imagem, porém, ali o negócio está passando a milhão, e está tudo focalizado, tudo bonito, tudo perfeito, estabilizado, tudo, meu, perfeito, captar luz, e filma perfeito, de noite filma legal, tem aquelas perdas de pixels, você não vai querer ir no escuro com o celular, e querer que ele faça claridade, porque ele não tem visão noturna, Night Vision. Então, do resto é muito bom o celular, porém, eu fiquei assustado, com isso daí, que eu fui filmar, qualquer tremidinha que você dá, ele estabiliza, e eu agora não sei muito bem, se eu uso com a estabilização ligada, eu acredito que deixar ela desligada, e você ir mais calmamente, é melhor, porque ele, mesmo que você não esteja num tripé, com ele ligado, se você deixar ele ligado, e você também focalizar, ele tenta, ele dá umas perdas, ele quer focalizar tanta coisa, que ele acaba não sabendo direito o que que é, tem uma grade, aí tem um prédio, mas a imagem é excelente, é muito bom, eu creio que mais pra frente, eu aprendo a mais recursos, e como lidar com essa situação. Do resto, meu, tá de parabéns ao aparelho, como eu disse, é um aparelho que se cair do teu bolso, cair no chão, vai quebrar, não tem boi, por exemplo, falando um pouco do E5, o Galaxy E5, já é um celular, ele é bem menor, ele pesa 132 gramas, ele é de aço nas bordas, aço escovado, e plástico, e o vidro com a Gorilla Glass 4, e ele já caiu mais de 100 vezes no chão, a câmera nunca teve chuvisco, a câmera nunca teve problema, e o celular, graças a Deus, nunca quebrou o vidro, já deixei no banheiro, escutando música, e vibrou, enquanto recebeu uma ligação, ele caiu da prateleira, bateu, graças a Deus, se fosse o S7 ia quebrar, receio que o S7, você use uma proteção, mas quando você tem um aparelho que é muito bonito, às vezes fica chato você querer pôr uma proteção nesse aparelho, por quê? Porque você vai tapar uma coisa que te dá prazer de ver, por exemplo, então geralmente você pode usar uma capinha transparente, eu estou um pouco arrependido, comprei essa capinha aqui, eu comprei, essa capinha não é anti-choque, mas ela é uma capinha que ela tem uns, também não, ela tem tipo um decalquezinho aqui, que deixa ele meio, não todo transparente, aqui eu vejo transparente, mas quando põe no aparelho, ele tem tipo uma escala esbranquiçada, cinza, então ele altera a cor do aparelho sim, e fica tudo uns quadriculadinho aqui, eu não achei legal, queria que ela fosse totalmente transparente, para eu ver o meu aparelho, é lógico que quando você vai comprar um aparelho desse, desse nível, desse porte, você já deve estar ciente, desculpa aí os barulhos aí, eu não tenho um estúdio de criação, nem nada, eu acho assim, quando você vai comprar um aparelho desse, antes de comprar um aparelho desse, primeiro, tenha em mente, já comprar primeiro, uma capa de proteção, de repente uma película, alguma coisa, eu fiz um vídeo aí super ridículo, do S7, não queria tirar película, porque se de repente, de repente, vier um pedacinho de diamante, pequenininho, você pôr e passar, você vai riscar tudo a tela dele, e aqui é praia, então às vezes vem areia de praia, você vai pegar uma toalha, alguma coisa para limpar, e vai acabar piorando, legal, testei a prova d'água dele, achei fantástico, muito bom, mas não gosto de usar isso, mas acho legal, às vezes o celular, ele suja muito rápido, você pode lavar a mão, passar um negócio sem ser abrasivo, e secar ele, a água escorre, bate, não precisa ter medo, e legal, muito bom, um aparelho excelente, gostei, está aqui carregando, eu fiz um hard reset nele, porque lá na assistência, a menina já ligou ele, aí eu fiz em segunda mão, meus e-mails, eu quis fazer todos os procedimentos, não fiz, porque acho que está com defeito, é um problema, eu preciso comprar depois, um micro SD, é ultra, fora isso, eu pus o cartão de novo, porque eu vi que, tão, 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 é porque eu quis girar assim, conforme você gira, ele não focaliza absolutamente nada, então não é um defeito, mas, lógico, a gente queria estar filmando, e tudo está estabilizado, né, quem não queria, então, o primeiro filme é a estrada, achei fantástico, é perfeito, e é isso aí, só tenho a dizer que o aparelho é fantástico, muito bom, aí um quad core 2.3, e um quad core 1.6, junto com uma memória RAM de 4 GB, aí, Mali 380, aí, muito bom, aparelho, sem palavras, câmera, é dual pixel, que então, no caso, ela tem 12 megapixel, fica como se fosse 22, eu não sei se é uma jogada de marketing, aí eu estava revendo meus vídeos, porque eu falei, poxa, não pode desfocar, mas os meus próprios vídeos, matando mosquito, aí, minhas loucuras, da minha cabeça, louco, às vezes eu faço isso, na verdade, no intuito, porque, eu sou uma pessoa que eu, eu tenho, acho que um nível de dióxido de carbono, muito alto, então, eu atraio tantos mosquitos, que mesmo aqui no meu quarto, com a porta fechada, o danado, pousa, a fêmea, pousa no chão, passa por debaixo da porta, e vem, me picar, me atacar, então, eu sofro muito com o Pernilongo, aqui, aqui é um lugar que, infelizmente, não tem lei, não tem, não tem nada, os terrenos é abandonado aí, somente nas épocas de eleição, quando o governo quer cair em cima, quando acontece alguma coisa, que eles fazem alguma coisa, mas nunca resolveu o problema de Pernilongo, aqui nessa cidade, é uma epidemia, então, por dia, eu chego a matar, sem brincadeira, sem Pernilongos, então, eu desenvolvi aí um produto, e, às vezes, eu acho interessante, não ficar gastando minha bateria, filmando, mas, para mostrar para vocês, a minha realidade, eu hoje me encontro sem emprego, eu gostaria de trabalhar numa assistência técnica, me especializar em vender celular, eu entendo bastante aí, de aparelho, gostaria de me aperfeiçoar mais aí, tentei em diversas empresas, mandar currículo, infelizmente, está muito difícil, gostaria de trabalhar num extra, venda de aparelho, uma loja de assistência técnica, queria qualquer coisa aqui na Praia Grande, que pudesse me ajudar, tem sido muito difícil, mas, vamos, vamos continuar tentando, gostaria de ter oportunidades de falar mais, gravar mais vídeos, sempre, ter ajuda aí, das pessoas aí, que puderem me ajudar aí, com ideias, informações, o que vocês acharem melhor, que eu posso fazer no meu canal, e, do resto, é isso daí, eu estou muito satisfeito com o aparelho, dessa vez, assim, eu sou uma pessoa que não é que eu, eu crio defeitos, não é que eu quero achar defeito, eu sou uma pessoa perfeccionista, isso é uma qualidade, embora muitos acham que, se você compra um aparelho, ele está com defeito, você vai aceitar? Não, por exemplo, eu compro um aparelho desse, se eu fizer um seguro, contra danos e queda, eu vou gastar um dinheiro, mas, beleza, pode ser interessante, mas eu vou ter que pagar, certo, uma coisa que talvez não vai cair, mas e se cair, então eu pago? Pago, não, às vezes vai ficar muito caro, agora, por exemplo, eu não pago um seguro, e faço o possível para que ele não caia, porque se cair, vai estragar, então eu vou usar uma película, uma proteção, né, essa daqui não vai infringir, mesmo com ela, ele pode trincar, se ele cair de frente, entendeu, eu tiver uma pedra aqui, e ele cair de tela, ele vai colidir aqui, essa colisão vai causar um rompimento, um trinco, e é isso aí, sempre vai quebrar, não importa a altura que seja, ele vai cair, ele vai, e vai trincar, então já vi mais de mil aparelhos aí, todos caíram, quebrou, dizem que não, mas ele vai quebrar, não foi feito para quebrar, é que ele é tão bonito, que ele tem que ser usado por pessoas que vão tomar cuidado, e aí você diz, ah, Vitro, mas você não deixou o E5 cair? Deixei, eu não queria, então, a gente tem que tomar cuidado com o E7, todo mundo aí que tiver E7, o S7, S7 Edge, meu, toma muito cuidado, para que o seu aparelho não caia no chão, caiu, se ele tiver de cara no chão, você pensa um pouco, quando você levantar, você tem que fazer, acho que, muita oração, e não vai adiantar nada, é, e é isso aí, meu, eu não tenho muito a falar, é só dizer que eu não estou reclamando, e voltar no assunto sobre as, as pessoas que me criticam, dizendo que eu só reclamo de aparelho, infelizmente, eu tive a infelicidade de todos os aparelhos, que eu comprava com defeito, graças a Deus, o S7 veio perfeito, olhei, analisei, ele não tem ponta aberta, não tem isso, não tem aquilo, e, realmente, eu tentei procurar até defeito nele, porque assim, se você compra o aparelho, você ligou ele, passou 5 minutos, ele reinicia, está com algum problema no hardware, e alguma peça que está comprometida, ou está aquecendo demais, então, é suscetível sair milhões de unidades do aparelho, e alguma ter algum erro, algum resistor que venha alterado, algum capacitor, algum transistor, algum diodo, entendeu, algum, sei lá, alguma peça aí, a câmera vir com algum defeito, geralmente eu sou sorteado, mas, dessa vez não, graças a Deus está inteiro, se eu aparecer reclamando aqui, vocês podem brigar comigo, porque o aparelho está inteiro, está maravilhoso, gostei, só o que eu tenho a dizer, ele tem 3 mil miliamperes a bateria, porém, ele não cumpre muito isso daí, já cheguei a fazer aqueles testes pesados nele, ele ficou umas 5 horas aí e tal, e eu gostaria de que ele ficasse mais, teve um dia que eu peguei ele, e não sei porque ele começou a carregar, e carregou de um jeito que eu falei, pelo amor de Deus, agora não gasta, passou uns 5 minutos e estava no 100 ainda, outra coisa, você pegou o celular, quando ele chegou a 100%, você pensa que você vai ligar ele, ele vai estar 100%, ele já em alguns instantes vai cair para 99%, por quê? Porque quando ele chega a 100%, ele automaticamente, ele usa um sistema na bateria que ele desliga, então não existe isso, você deixar a primeira carga, você tem que deixar 8 horas, 16 horas, é mentira, por quê? Porque um sistema no próprio carregador, identificou que chegou 100%, ele desliga, então aí nesse prazo que ele desligou, se você dormiu e acordou, ele está todos esses tempos em stand-by, se ele estiver ligado, ele vai começar já a gastar, se ele estiver desligado, ele também vai, porque a bateria tem que ter algo para escapar, então quando você ligar vai acabar, então a melhor forma de carregar, você está vendo, quando deu 100% você tira, aí você vai aproveitar o 100%, caso não, você vai ver que ele vai para 99%, daqui a pouco para 98%, e ele já vai estar tipo começando a perder, então você pode ver que quando você compra o celular, ele vem lá com 50%, com 30%, com alguma capacidade de bateria, mas ela não vem cheia, certo? Na verdade ela possivelmente estava cheia, mas ela vai se perdendo a carga, então quando ele acabar a carga, você deixa ele acabar e tenta ligar ele de novo, para quê? Para gastar toda aquela carga podre que está nele, e aí sim você deixa ele ligado ou desligado, de preferência desligado e põe para carregar, eu acredito que eu deixei ele desligado carregando e durou menos, eu acredito que eu deixei ele ligado carregando e durou mais, deveria ser ao contrário, porque o ligado ele está com Wi-Fi, está recebendo mensagem, o processador está trabalhando em alguma coisa, e sei lá, eu gostei muito do aparelho, dizem aí que o, ah, o Moto G, a i4, o celular lá, com a tela desligada, você só encosta, já desbloqueia, beleza, o S7 também, você aperta o botão e pode manter o dedo, ele vai desbloquear, e mesmo que demorasse alguma coisa, eu geralmente aperto o power, apertei o power, eu só encosto o dedo, meu, perfeito, achei show, olha, eu tinha um Galaxy Note 4, o Galaxy Note 4 ficava assim, falhado, falhado, e plique, tá, porra, enche o saco, esse daí só, nossa, o bagulho, porra, é um avanço tecnológico muito grande, achei fantástico, gostei, então, antes de comprar o celular, compre a capinha, compre a proteção, película, eu não quero ligar, eu gosto de ver meu aparelho envelhecer, ele pode ter risco, não tem que ter, esse tipo não contra ninguém, mas não tem que ter essa, não chega a ser viadagem, mas pode ser chamado de veadagem, tipo, ai, fiz um risquinho aqui, dane-se, meu, você vai pôr ali com a luz, vai funcionar, vai riscar, uma hora vai riscar, você vai pôr uma película, pensando que, futuramente eu vou vender, vou falar para o cara, ó, tá aqui o celular, não tem risco, então ele vale mais, não, por mais que você pôs uma película, e não tem risco, passar um mês, o celular já vai cair 200 reais, o que adiantou? Ah, até ela riscou, tal, é bom conservar o aparelho, mas não é extremo assim, aprendi isso há um pouco tempo, aí atrás com um amigo, e a gente não tem que ser também assim, é lógico que se também riscar bem a câmera, alguma coisa, esse risco na câmera, vai te atrapalhar na filmagem, porque às vezes a própria lente, vai querer focalizar o risco, e vai te causar um transtorno, você vai ter que trocar a lente do negócio, então voltando às coisas, use o aparelho para coisas boas, eu gostei muito nele, porque eu acho interessante a função, que me lembrou do Moto X, segunda geração, você não fala, ok, Moto X, enviar o WhatsApp, para quem você quer enviar o WhatsApp? para tal pessoa, o que você quer dizer na mensagem? Isso mediante ao Google, você consegue falar, ok Google, enviar o WhatsApp, e ele vai fazer o procedimento, já o Galaxy Note 4, você fazia assim, ok Google, enviar o WhatsApp, ele entrava na mensagem, você pensava que era, e eu falava, enviar a mensagem para um amigo meu, lá nos Estados Unidos, ele enviava, aí descontava do teu crédito, uma mensagem para os Estados Unidos, mais de dois reais e pouco, para você falar, oi, aí tudo bem, estou fazendo um teste, e ó, então, ele funciona, você quer abrir um aplicativo, é lógico que você não pode falar, abrir o aplicativo para assistir, não sei o que, ele não vai ser igual ao Moto X, eu gostava do Moto X, mais um aparelho aí, que veio com, que me deu alguns transtornos, aí a câmera, eu vou te falar, uma merda, é boa, mas não focalizava nunca, essa focaliza, é muito boa, gostei, e o resto é só isso, desabafar um pouco, falar, tive um ótimo fim de semana aí, preciso arrumar urgente um emprego, é, por que você não vai sair para procurar, olha, eu estou com a minha pastinha aqui, entreguei vários currículos aí, nem sei, ando meio triste, né, assim, né, de vez em quando eu saio, vou por aí, dar um passeio de bicicleta, minha bicicleta também tem dado muito problema, esse dia eu tomei uma chuva aí, mesmo abrindo a bicicleta inteira, e trocado, trocado, abri as panelinhas dela, tirei as duas rodas, troquei lá, enchi de graxa lá dentro, não sei por que eu fui lavar ela, que está cheia de barro, voltou a ficar, né, 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 esses barulhos me incomodam, eu vou lá, limpo, deixo perfeito, beleza, agora, esse dia deu problema no pé de vela lá, mas, é aquilo lá, eu já tenho ela há mais de um ano, um ano e pouco, sempre está zerada, com cuidado, está andando perfeitamente, ontem mesmo eu fui até o Forte, deu sete quilômetros de distância, voltei do Forte, foi um passeio muito legal, não levei celular, poderia parar, filmar, mas a gente hoje no mundo aí é perigoso, você está com um celular aí de cem reais e ser roubado, quem dirá sair com um celular aí, sem amigo do lado, sem ninguém, correr um risco aí de perder o aparelho, então é isso que eu tenho a dizer, é um excelente aparelho, gostei de fazer filmagem de dentro do ônibus, filmou legal, só que eu me assustei quando eu fui filmar, eu me mexendo, porque você filmando ele está estabilizado em tudo, e as coisas estão em movimento rápido, mas está em perfeita estabilização, por quê? Porque a câmera não está mexendo o negócio, quando você mexe, ela quer se mexer, então é mais complicado você fazer, qualquer trepidação ele vai querer reajustar e vai acabar desfocando. Então do resto é isso, um forte abraço aí, fiquem com Deus e um ótimo começo de semana aí a todos, um abraço e se inscrevam no canal aí, dê um like, fortaleça aí, muito obrigado, valeu a todos.